Dentro de poucos anos, não vai ter mais acesso à internet sem biometria. Não vai haver mais acesso à possibilidade de você fazer trocas dentro do sistema legal sem biometria. O acesso à internet vai ser altamente controlado. O acesso a qualquer capacidade de consumo vai ser altamente controlado. E eles precisam de dados para alimentar a inteligência artificial, né? Mas isso não vai ser para todo mundo. Nem os políticos querem que isso seja para todo mundo. É claro, eles não querem que isso... Isso é para os escravos. Isso é para os escravos. Nos próximos cinco anos, cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora vão escolher se os filhos, os netos e elas vão ser livres como ninguém nunca foi, ricos como ninguém nunca foi, ou escravos como ninguém nunca foi. O mendigo hoje em dia, o mendigo mais pobre da sua cidade, é mais rico do que o imperador mais rico de 200 anos atrás. Ele não tinha penicilina, ele provavelmente tinha gonorrea, ele provavelmente tinha sífilis, passava a vida se coçando, não tinha antifúngico, não tinha remédio de verme. Rapaz, o mendigo da cidade hoje vive melhor do que qualquer rei do passado. Isso é verdade. E a gente vai acontecer isso de novo. As pessoas pobres do futuro vão viver melhor do que os reis de hoje em dia, os milionários de hoje em dia. Só que esse salto, essa revolução que a gente prega, que a gente estuda, analisa no livro Red Pill, se quiser dar uma olhada, o livro está grátis, tem no Kindle, tem um livro aí, vende também a 50 reais, vende na dor de liberdade. Resolver de uma porrada de lugar. Esse processo, ele não vai ser sem dor. Não existe um processo de uma mudança civilizacional em dolor, não é isso? Já está tendo muita dor, né? Como o Monark falou, tem muitos aspectos positivos, mas também vai ter muitos aspectos negativos. A galera, o INSS não vai pagar nada a ninguém, independente do Bitcoin. O Bitcoin vai precipitar, acelerar isso. Mas de qualquer maneira, todo mundo concorda que quando você chega num país que tem cinco velhos para cada jovem, acabou, não é isso? Acabou. Não tem como ninguém receber nada. Sim. Só que as pessoas não vão receber e vão dizer, nós não recebemos porque aqueles vagabundos lá compraram o Bitcoin, não é isso? Eles milionários, ficaram milionários e tiraram o dinheiro do sistema. E os Bitcoiners vão ser perseguidos como nem os judeus nunca foram. Isso aí não tem a mínima dúvida. A questão é que você pode escolher ter inimigos e ser livre, ou ter donos e não ser livre, não é isso? A escolha é sua. Você tem aí um período de três a cinco anos para poder tirar alguma coisa do Legacy. Depois disso, as únicas coisas que você vai poder usar para trocar por Bitcoin, a sua honra, a sua filha, a sua liberdade ou participar da loteria de morte, não é isso? Exatamente.